Música Presidenta Dilma Rousseff participa na Índia de Cúpula do Brics, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Estado de Alagoas adere ao Programa Nacional de Combate ao Crack. Serão investidos mais de 37 milhões de reais até 2014. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Medidas de modernização podem tornar mais rápida a entrega de mercadorias importadas compradas pela internet. No ano passado, o programa BNDES Mais Perto de Você contou com 140 bilhões de reais para financiar micro, pequenas e médias empresas. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. A presidenta Dilma Rousseff já está em Nova Delhi, na Índia. Ela vai participar da quarta reunião de Cúpula do Brics. A segurança no hotel onde será realizado o encontro foi reforçada. A enviada especial à Índia, Carla Vatier, acompanha a presidenta e tem as informações. Música Uma confusão onde todos se entendem. Assim é o trânsito na capital Nova Delhi. A quarta cúpula dos Brics mexeu com a rotina de alguns lugares da cidade. Aqui no hotel onde vai ser realizado o encontro, a segurança foi reforçada. Todo carro que chega é revistado. São checados motor e porta-malas. E até um cão farejador é acionado quando necessário. A presidenta Dilma Rousseff já está em Nova Delhi. Desembarcou na base aérea por volta da uma da tarde, horário local. Ainda madrugada no Brasil. Foi recebida pela ministra de Assuntos Estrangeiros da Índia. No hotel ganhou um colar de flores e um bindi, o tradicional pontinho vermelho na testa. Marca registrada dos indianos. Hoje ela não teve compromissos oficiais e ficou no hotel para descansar. Dilma Rousseff veio acompanhada de uma comitiva de ministros e governadores. Além da reunião dos Brics, a viagem à Índia tem uma outra importância. É a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff ao país. Uma oportunidade para estreitar os laços, firmar parcerias e ampliar o comércio. De acordo com dados do Ministério das Relações Exteriores, O volume de negócios entre os dois países aumentou quase 10 vezes nos últimos 9 anos. As trocas comerciais passaram de 1 bilhão de dólares em 2003 para mais de 9 bilhões no ano passado. E ainda apresentam amplo potencial de crescimento. Nós temos alguns históricos de boas parcerias bem-sucedidas. Eu acho que nós estamos nessas duas vias com o mercado indiano. Empresas indianas atuando no Brasil e o Brasil também organizando por meio de várias ações de promoção de comércio exterior aqui na Índia. Produtos que nós estamos tentando emplacar aqui já há algum tempo. Então ela está em uma fase bastante inicial, mas bastante promissora. No encontro, os líderes dos BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, vão discutir, entre outros assuntos, a situação econômica mundial, paz e segurança e desenvolvimento sustentável. A ideia dos BRICS que reúne Brasil, Rússia, Índia e China surgiu fora das esferas governamentais. Foi formulada em 2001 a partir de um estudo do economista Jim O'Neill, do Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento do mundo, sobre as perspectivas de crescimento econômico desses países. Com projeções até 2050, o documento previa que os BRICS se firmariam entre as maiores economias do mundo. Cinco anos depois, o conceito foi incorporado à política externa dos quatro países. A África do Sul passou a fazer parte do grupo. Dos BRICS, o Brasil foi o país que menos cresceu no ano passado. 2,7%. A China teve crescimento do PIB de 9,2%. A Índia chegou a 6,9% e a África do Sul cresceu 3,1%. Para esse economista, no entanto, isso não é necessariamente um problema para o Brasil, nem diminui a importância do país dentro do grupo. O especialista alerta que não basta acumular riqueza, é importante crescer melhorando a qualidade de vida da população. O Brasil ficou na lanterna, mas o Brasil, em termos de PIB e P-CAP, está muito mais adiante do que a maior parte dos países do BRICS, principalmente em relação à Índia, China e a Rússia. A população brasileira hoje vive um nível de vida muito melhor, de uma integração social, de uma demanda interna muito maior do que você vê nessas outras economias. A quarta cúpula dos BRICS, que será realizada aqui na Índia, ocorre num momento delicado para a economia global, principalmente por causa do agravamento da crise vivida pelos países da zona do euro. A questão econômica vai estar no centro dos debates, mas não será o único assunto a ser discutido pelos líderes. A temática econômica deve ter uma, terá certamente, será objeto de grande atenção pelos líderes, assim como a agenda de paz e segurança internacional. Também discutiremos desenvolvimento sustentável, onde a presidenta Dilma falará sobre a reunião, a Conferência das Nações Unidas e o Mais 20 sobre desenvolvimento sustentável, que nós vamos realizar no Brasil agora em junho. Realidades diferentes, mas muitos interesses em comum. Esses países emergentes ocupam e ocuparão uma fatia cada vez maior da economia global. Os países que nós denominamos de Zeus, que é a zona do euro, e os Estados Unidos, esses países já estão num processo de cansaço nas suas economias. Então, são exatamente as economias emergentes que virão para ocupar o lugar desses países. Atualmente, os BRICS representam 43% da população mundial, 42% da força de trabalho, tem comércio entre si de 250 bilhões de dólares, e em 2012, segundo o FMI, responderão por 56% da economia mundial, enquanto o G7, grupo dos sete países mais industrializados do mundo, apenas 9%. Aqui no Brasil, o presidente em exercício Marco Maia recebeu hoje representantes da Frente Nacional de Prefeitos. No encontro, Maia recebeu um documento que relata o debate do primeiro encontro das cidades das regiões fronteiriças, realizado ontem em Brasília. O texto apresenta ainda novas propostas para situações vividas pelas cidades brasileiras, que fazem fronteira com outros países. As informações são da assessoria do presidente em exercício. Na reunião, os representantes da Frente Nacional dos Prefeitos informaram ao presidente em exercício que a faixa de fronteira precisa, com urgência, de políticas públicas específicas para assegurar o desenvolvimento social e econômico. Hoje, as 588 cidades fronteiriças têm uma população de 10 milhões de habitantes. E prefeitos e representantes de municípios de todo o país estão participando aqui em Brasília do primeiro encontro dos municípios com desenvolvimento sustentável. Na abertura do evento, vai ser lançada uma publicação e um curso para orientar gestores na elaboração de planos de gestão de resíduos sólidos. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações ao vivo. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Cerca de 150 prefeitos estão em Brasília desde ontem e permanecem nos próximos dias discutindo com representantes de várias áreas do governo as melhores formas de promover o desenvolvimento econômico das cidades brasileiras sem prejudicar a natureza. O Ministério do Meio Ambiente vai aproveitar este encontro para lançar uma série de publicações, um curso à distância e, principalmente, orientar os prefeitos das cidades brasileiras em relação à melhor destinação que eles podem dar ao lixo produzido em suas cidades para que este lixo não polua o meio ambiente e os rios do país. Paralelamente a esta discussão, outro tema que vai ser debatido aqui neste encontro é o apoio às micro e pequenas empresas, que geram emprego e renda e também ajudam no combate à extrema pobreza e à miséria. Resumindo, é o desafio do desenvolvimento sustentável. Além de prefeitos, especialistas, jornalistas, vários ministros vão passar aqui por este encontro nos próximos dias e também está confirmada para a abertura oficial do encontro o presidente da República em exercício, o deputado Marco Maia. Também é importante lembrar que todas as propostas discutidas aqui neste encontro em Brasília vão ser levadas pelo governo para a cidade do Rio de Janeiro em junho para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio mais 20. A arrecadação de impostos e contribuições federais no mês passado bateu recorde histórico para meses de fevereiro. Foram mais de 70 bilhões de reais. O resultado representa um crescimento real de quase 6% em comparação a fevereiro de 2011. No acumulado do ano, a arrecadação chegou a 174 bilhões de reais. De acordo com os dados divulgados pelo governo, tiveram influência na arrecadação de fevereiro, entre outros fatores, a antecipação do recolhimento de impostos do setor financeiro. Com acesso à rede mundial de computadores em apenas um clique, o consumidor pode comprar um produto de outro país sem sair de casa. E com tanta demanda, a Receita Federal estuda medidas para tornar mais rápida a distribuição das encomendas no Brasil. Tem gente que ainda não se sente segura para usar a internet em compras no exterior. É o caso deste eletricitário aposentado, que quer trocar o aparelho que usa para controlar a apneia do sono. Com medo mesmo de não ter entrega, da segurança mesmo. Aí, às vezes, eu pago mais caro para o importador aqui do que eu tentar direto pela internet. Mas, apesar da desconfiança de alguns consumidores, esse tipo de comércio está crescendo no Brasil. Em 2011, foram mais de 13 milhões de remessas, 4 milhões a mais que no ano anterior. Depois que o comprador escolhe o produto e confirma a forma de pagamento, a empresa, lá no exterior, manda a mercadoria para o Brasil. Aqui, ela para em um dos três postos da Receita Federal. O posto de São Paulo recebe principalmente peças de equipamentos. O do Rio de Janeiro, papéis e documentos. E o de Curitiba, todas as outras remessas. Todos os bens que chegam são, então, submetidos a um processo de inspeção não invasiva, com passagem por escândalos, onde identificamos se os bens que estão contidos dentro das embalagens correspondem àqueles bens que estão sendo declarados. E também fazemos uma triagem, separando os bens que estão sujeitos à tributação daqueles que não estão sujeitos à tributação. Mas o processo, que em São Paulo ou no Rio de Janeiro demora poucos dias, em Curitiba, pode levar mais de duas semanas. De acordo com a Receita Federal, o motivo é a quantidade de mercadorias que chega ali. A capital do Paraná recebe 85% de todas as remessas que vêm para o Brasil. A Receita Federal diz que já está estudando medidas para fazer a mercadoria chegar mais rápido às mãos do consumidor. No último ano, só para que tenhamos uma ideia, houve um aumento nessa modalidade de compras no país da ordem de 49%. E esse tipo de situação, por mais que nós tenhamos nos estruturados para dar tratamento, evidentemente ele não chegou ainda na velocidade que desejamos. Temos feito um esforço enorme para tentar reduzir esse tempo. Estamos investindo na parte de sistemas para melhorar essa possibilidade de tratamento dessas informações e esperamos em breve ter um tempo um pouco mais curto do que esse que estamos vivendo no momento. Essa reportagem que você acabou de assistir foi sugestão de um telespectador de Curitiba, no Paraná. Faça como Márcio Rogério. Envie o seu pedido de reportagem para o e-mail da nossa pauta. O programa BNDES Mais Perto de Você teve o limite destinado a financiamentos contratados por micro, pequenas e médias empresas ampliado em R$ 2 bilhões. Agora a linha de crédito terá à disposição dos empresários de todo o país R$ 14 bilhões. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, não financia apenas grandes obras no país como a reestruturação dos aeroportos. Desde 2009 já investiu R$ 11 bilhões em médias pequenas e microempresas. Para este economista da Universidade de Brasília, o banco cumpre um papel estratégico ao apoiar empreendimentos de menor escala. O setor privado tem problemas porque na hora de financiar a micro e a pequena empresa, ele tem que aportar capital. Então, se ele tem que aportar capital, ele prefere emprestar para a média e grande empresa que o retorno é maior. Enquanto que cabe ao setor público financiar as micro e pequenas empresas porque não tem esse objetivo, não visa o lucro. O programa do BNDES voltado para o financiamento das médias pequenas e microempresas foi tão bem sucedido na avaliação do governo que teve neste mês o volume de recursos ampliado em R$ 2 bilhões. O BNDES Mais Perto de Você conta agora com R$ 14 bilhões para financiar arranjos produtivos em todo o país. Para ocorrer o financiamento, o BNDES faz várias exigências. A elaboração de um projeto básico é uma delas. Os candidatos também não podem ter dívidas em aberto nos serviços de crédito. Os empreendimentos devem se enquadrar nos limites de faturamento das micro, pequenas e médias empresas. Este pequeno empresário financiou R$ 200 mil para a compra de equipamentos utilizados na farmácia de manipulação. Com juros de 1% ao mês e 4 anos para pagar o empréstimo, ele vê no programa um ótimo negócio. Basta procurar o seu banco, que você já mantém relacionamento, ou acessar o portal do BNDES para poder fazer o cadastro para adquirir o cartão. Então, é bastante simplificado e sem burocracia. Com essas taxas acessíveis, fica bem mais fácil para que o micro e pequeno empresário possa, de alguma forma, ampliar o seu negócio. Então, é bastante interessante essa linha de financiamento. Isso dá um impulso bastante grande para as micro e pequenas empresas. No ano passado, o BNDES fez quase 400 mil operações de financiamento para médias, pequenas e micro empresas. O número corresponde a 36% dos recursos disponibilizados pelo banco no programa BNDES Mais Perto de Você. O programa contou, no ano passado, com aproximadamente R$ 140 bilhões para financiamentos no país. Praia, sol, diversidade gastronômica e cultural. Mesmo com tantos atrativos, muitos sites brasileiros ainda insistem em divulgar e promover o Brasil lá fora por meio de roteiros sexuais. Um levantamento do Ministério do Turismo mostrou que, das mais de 2 mil páginas notificadas na internet, 82% apresentavam apelo sexual ou sensual. O repórter Ricardo Carandina está no Palácio do Planalto e nos traz mais informações sobre essa pesquisa. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Renata, o Ministério do Turismo chegou aos sites que usam uma imagem equivocada do Brasil para vender pacotes turísticos para cá, depois de uma denúncia de que uma página do próprio Ministério tinha sido clonada e, nesta página, foi incluído um vídeo com imagens pornográficas. A partir daí, o Ministério decidiu fazer um levantamento sobre a imagem, ou melhor, sobre o uso da marca do Ministério do Turismo em sites de internet e chegou a mais de 2 mil sites que veiculam, utilizando a marca do Brasil, uma imagem equivocada do país. Para conversar sobre este assunto, está aqui com a gente a coordenadora de marketing digital do Ministério, Viviane Carrilho, para dar mais informações sobre isso. Boa noite, coordenadora. Bem, o Ministério, depois de identificar esses mais de 2 mil sites que faziam aí uma propaganda negativa do país, tomou algumas providências. O que é que o Ministério fez para coibir essa propaganda? O Ministério do Turismo, primeiramente, encaminhou uma notificação administrativa pedindo amigavelmente a retirada do conteúdo ou a dissociação do conteúdo veiculado à imagem do Brasil. Então, primeiro foi encaminhada essa carta e, depois, institucionalmente, a gente encaminhou todo o relatório desse levantamento de um ano. Nós encaminhamos a Polícia Federal e também fizemos uma ação junto à Secretaria de Direitos Humanos para que essa prática seja totalmente coibida. E quais eram as informações, as imagens, enfim, quais são as informações constantes desses sites que mais preocupam o Ministério, que mais prejudicam a imagem do Brasil? O que o Ministério do Turismo tenta é preservar a imagem do Brasil, vendendo, lógico, que é a beleza natural do país, a hospitalidade do povo brasileiro. E é isso que o Ministério está querendo proteger. Não os sites que vendem uma imagem, um turismo com apelo sensual ou até mesmo sexual. E nesses sites, nesses 2.169 sites que foram identificados pelo Ministério, basicamente era esse o tipo de pacote turístico que se vendia para cá? Sim. E é importante deixar claro que exploração sexual não é turismo, é crime. E como tal, tem que ser combatido. E foi por isso o encaminhamento à Polícia Federal. E qual foi o resultado, depois desse encaminhamento, das notificações que o Ministério fez a esses sites e aos provedores, qual foi o resultado dessa medida? Para nossas grandes surpresas, simplesmente pelas notificações administrativas, 51% dos sites retiraram a marca ou dissociaram o conteúdo que eles veicularam. Até mesmo retiraram a página do ar. Então, para nossa grande surpresa, a maioria dos sites retirou o conteúdo. Ótimo. A gente agradece então aqui a participação da coordenadora de marketing digital do Ministério do Turismo, Viviane Carrilho. Lembrando que esse trabalho de identificação de sites que veiculam uma imagem equivocada do Brasil vai continuar, vai se tornar uma rotina do Ministério. E quem quiser fazer denúncias sobre sites que vendem pacotes turísticos de caráter sexual aqui para o Brasil, pode usar o Disque 100, telefonar para o número 100 ou então entrar em contato com o Ministério do Turismo pela internet no site www.turismo.gov.br. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Depois de Pernambuco, o estado de Alagoas é o segundo a aderir ao Programa Nacional de Combate ao Crack é Possível Vencer. A estimativa, segundo o governo de Alagoas, é que existam 30 mil usuários de crack em todo o estado, sendo 10 mil só na região metropolitana de Maceió. Os detalhes com a repórter Daniela Almeida, que está em Maceió e acompanha o evento. Alagoas foi o segundo estado a aderir ao plano integrado Crack. É possível vencer, lançado em dezembro do ano passado. Pelo pacto, até 2014, o governo federal vai investir cerca de 37 milhões de reais em ações de segurança pública, saúde, educação e assistência social. As primeiras medidas começam com a ampliação da oferta de tratamento aos usuários de crack. Ao todo, nós devemos ter 300 novos leitos para a internação de pessoas com dependência química aqui no estado de Alagoas, nessa forte parceria do Ministério da Saúde e do governo do estado e com a prefeitura de Maceió. E além de leitos, os consultórios na rua, que são equipamentos que as equipes de saúde trabalham até de noite, até meia-noite, fazem a busca ativa, que quem tem que ir atrás do usuário são os profissionais de saúde e da assistência social. E nessa avaliação, avaliar o risco de vida que esse usuário corre, oferecer tratamento, e se tiver risco de vida, promover a internação ou na unidade de acolhimento, ou num CAPS 24 horas, ou nas enfermarias especializadas. O Programa Nacional de Combate ao Crack prevê investimentos de 4 bilhões de reais em todo o país em ações de prevenção e tratamento dos usuários e repressão ao tráfico de drogas. O plano conta com ações de diversos ministérios. E vamos conhecer agora, na reportagem de Daniela Almeida, a história de pessoas que lutam contra a dependência do crack e alguns trabalhos de reabilitação que vêm sendo realizados no estado de Alagoas. Maceió, a capital de Alagoas, é conhecida pelo sol e belas praias. Mas como em outras tantas cidades brasileiras, o problema do consumo do crack tem se agravado nos últimos anos. Por trás de muitos pontos turísticos, a realidade é de dependência química. Pessoas fumam pedras da droga a céu aberto, sem se preocupar com quem passa ao lado. Essa usuária de crack teve o marido morto pelo tráfico e apesar dos laços familiares desfeitos, junta forças para atender aos apelos do filho de 11 anos. Eu chorei, eu não li aquele, ele olhou pra mim assim e falou, amanhã, eu tenho fé em Deus que eu vou crescer. Eu vou trabalhar amanhã e vou ajudar a senhora. Deixa de usar essa droga amanhã, pelo amor de Deus. Essa outra mulher nasceu e foi criada nas ruas de Maceió. Ela ainda não vê razão para largar o cachimbo que queima o crack. Eu uso porque eu gosto, porque quando eu quero parar, eu passo um ano, dois anos, três anos. Aí quando me dá vontade, eu volto. Mas quando eu vejo que eu estou realmente na derrota, eu dou um tempo. Para ajudar dependentes químicos que voluntariamente querem largar o crack, o governo do estado mantém há dois anos o programa Acolha Lagoas, que inclui ações de prevenção e tratamento dos dependentes, proteção social e repressão ao tráfico. O investimento feito ultrapassa os 12 milhões de reais. A reinserção é trabalhada, a reinserção na família, a reinserção no mercado de trabalho. E para que haja isso, eles recebem um acompanhamento da psicoterapia e também nós direcionamos para os grupos de alta ajuda. Este é um dos 31 centros de acolhimento e reabilitação de dependentes do crack mantidos pelo governo do estado em Maceió e na região metropolitana. Depois de uma triagem para conhecer cada caso, os dependentes químicos são assistidos durante seis meses na instituição. Uma rotina de trabalho no campo e acompanhamento de uma equipe multiprofissional tem ajudado essas pessoas a reconstruírem histórias de vida. Eu sou capaz, porque a recuperação depende só de mim. Abaixa que eu abro meu coração, que eu abro a minha mente e que o resto de Deus trabalha. E com o conselho deles, eu posso me reeducar. Eu não vou ser mais marginalizado, porque eu antes de falar, eu penso para não machucar o próximo. Eu penso também para não me machucar. Através desse tratamento que fazemos também com psiquiatras e terapeutas, a gente encontra novamente um sentido. Então, é muito importante esse trabalho que o pessoal tem feito conosco. E aqui eu encontrei realmente um ânimo novo de viver novamente, né? Pretendo permanecer. O que faz toda a diferença é você realmente querer e não fazer pelos outros, mas sim por você mesmo. Porque na qual dependência que nós vivemos hoje, se você não fizer por si mesmo, não adianta. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho